Hora de gravar Rainha das Noivas pra vocês Ai gente, se vocês soubessem como eu gosto de vir aqui nessa loja da 24 de outubro Esquina Coquintino Vocês não tem noção, porque eu sou uma apaixonada por casa E assim, eu fico com vontade de cancelar tudo que eu tenho e comprar tudo novo Porque tem muita coisa linda E eu me deparo aqui quando eu chego com esses conjuntos aqui Olha o que é a delicadeza desses conjuntos em poá Esse em rosê aqui tá maravilhoso Daí as gurias pra fazerem uma tentação maior ainda Separaram o marinho com o branco, que é um luxo E olha o fende com o branco aqui embaixo Não, eles não são incríveis Eles deixam qualquer cama aconchegante, não é? Uma outra peça que eu adorei E que eu achei aqui, ó Foi essa mantinha Super gostosa Nessa cor goiaba Olha que coisa mais linda essa cor, gente Senão é maravilhosa E não tem coisa mais fofa Do que essa mantinha aqui Super gostosa de usar Perfeita agora pra essa época Onde já não é mais tão quente A gente já começa a ter um friozinho Que tá dando as caras E daí tudo que a gente quer É uma mantinha dessas Ou então Uma mantinha, um conjunto desses, ó De piquê Que a rainha também tem Que eu mostrei na semana passada E que eles são super gostosos Gente, eu tenho essas colchinhas de piquê E elas são de uma qualidade, sim Incrível Tu lava Elas ficam iguais Sempre Aqui na rainha A gente encontra tudo pra casa Desde tapetes Cortinas Utensílios de cozinha Cama Mesa Banho Pijamas Roupões Almofadas Como essas Que eu vou mostrar pra vocês Essa é uma época Que a gente gosta De dar aquela puxadinha Numa cobertinha Pra cobrir as pernas Então tem as mantinhas decorativas Que combinam com as almofadas Olhem que graça, gente Elas tem, assim, uma Uma aparência mais rústica Olha, um tecido mais rústico Parece um linho E são lindas Elas deixam qualquer ambiente Super descolado A gente sabe que a almofada Ela muda muitas vezes O tom da decoração, não é? Ela muda a decoração da casa Só mudando a almofada E aqui A gente encontra Também as toalhas Toalhas trussardi De outras marcas Enfim A rainha das noivas Ela tá prontinha Pra vestir a nossa casa E nunca a gente ficou tanto em casa Não é? Então tem que ter conforto Tem que ser uma casa acolhedora E com a rainha Isso é possível Porque a rainha Entende de casa como ninguém Afinal São mais de 70 anos Aqui no mercado Não é? Você já conhece a loja Conceito? Se não conhece Tem que conhecer Porque aqui na 24 de outubro Esquina com a Quintino Bocaiú Então tem que ser uma casa acolhedora